Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça considera que perda do cargo por improbidade está vinculada à função que serviu para a prática do ato ilícito. A tese foi reafirmada pelos ministros ao julgar o recurso do ex-presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, no Rio de Janeiro, Carlos César Gomes. De acordo com o Ministério Público, quando era presidente da Câmara, o vereador teria nomeado parentes e outros vereadores para cargo em comissão, desrespeitando princípios como os da legalidade e moralidade pública. E ainda, segundo a denúncia, em alguns casos as pessoas nomeadas não cumpriam o horário de trabalho, gerando prejuízo aos cofres públicos. Em primeiro grau, Carlos César Gomes foi condenado, entre outras sanções, à perda da função pública que estivesse exercendo no momento do trânsito em julgado da sentença. E a condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao analisar o recurso no STJ, o relator ministro Gurgel de Faria citou a jurisprudência do tribunal que define que a perda da função prevista na Lei nº 8.429, de 1992, que trata da improbidade administrativa, não pode atingir cargo público diferente do que serviu como instrumento para a prática da conduta ilícita. Com isso, por maioria de votos na primeira turma, foi definida a perda do cargo de vereador, posição ocupada por Carlos César Gomes na época em que ele cometeu o ato ilícito.